E aí É que o cavalo está bem A nós é o Sniper É aqui meu, eu errei meu Epá, não conseguiu nada... E os jogados conseguem tanto meu Quando um gajo tiveram 30 e tendo logo a olhar para dele Chegares-me até ao fim do mundo por uma kill, caralho, fônicos. Ele passou o cannon, mano. Eu não sei o gajo que tinha passado. Chega-o a surpresa. Ele deve estar assim. Eu não percebo nada do que eu queria dizer. Olha, coita só disso, merda. Não se quena, não se quena, cuidado. Ah pois, olha esse começo agora. É ali um tiro, é ali um tiro. Já fui. Então é ali um tiro. Ai, pô, caralho. É ali outra vez. Caralho, vem. Espão de fake deles, espão de fake. Agora que eles são lagos, agora que eles estão. Agora que eles estão lagos. Estão ali um, então é ali um. São dois, são dois, são dois. Só olhar, putz. Só olhar, só olhar, só um tiro. É um tiro. Fala um 3 mortes, temos dois rockets. Vento, vento. Lá está o 3, 1. Lá está o 9, com o rockets. Já estão até o 3, 2, frato. Mas o right atick, right atick. É aí, sim mesmo. 2, 2, 2, 2 que é, não deu, Florents. Está a perseguir, smart. Tem um 2. Fala um 2, na rua. Tô pequeno e o 2 sniper deles, Florents. É sniper deles, sniper deles. Uma direita, uma direita! Estão a matar todos. É melhor usar para os braços deles. Sniper deles, sniper deles! Está a seguir por aqui, Florents. Está sempre por aqui, está sempre por aqui. Já não tiro! É R2 e Sniper! É R2 e Sniper! É R2 e Sniper! Estou dando o canto! Estou dando o canto! Estou dando o canto! Estou dando o canto! Está mais outro lobby! Está mais outro lobby! Caralho! Dois flag e Sniper! Dois flag e Sniper! Último! Último! Estou dando o canto! Estou dando o canto! Molar! L3! L3! Estou dando o canto! Estou dando o canto! Estou dando o canto! Está com L2! L2 e Sniper! O rest! Outmolar! Vai lá! Um T! Não morre! Só o Sniper! Só o Sniper! Está a colega... Eles estavam os dois lá atrás pessoal! Ali um T! Ele vem a Sniper deles! Si! Já sabem que eles vêm a Sniper! Vai lá! Veja a Sniper deles! A Sniper R3 Lobby deles, loby deles. Lobby deles para Sniper. Lobby deles para Sniper. A a minha esquerda, a minha esquerda, é ali um, a minha esquerda. Nosso play não tiro. Tá morto, tá morto. Cuidado com o Sniper. Vamo por baixo, vamo por baixo. Caralho. Look, eu ainda tenho a Sniper no Cam, nós o 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 Cam, eu estou só de a Sniper. Eu sou o Loro, eu sou o Loro Comecei Marcos, não, 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 não Ele não, ele não Tu tá, tu tá, smart, tu tá no gás Dei, deri, deri, matei rockets, matei rockets Dois flake e stack, mano Um, dois, R2, dois, um, R2 Deixe-se nos rockets Não vai ficar esta Flake Bills, Flake Bills, Flake Bills Da doch também o Furco Fernandes da equipa, para ir rumo sem paciência para qualquer pessoa! Depois de tendrem um cheiro quedd Nunca a forgot fazer footage com o lançamento mágica L两 รji T-12 Aqui não avançaram Álvaro Ad分享 NovemberBC Ah, L1, L1, L1 Presse, presse, mano Tô cao, tô cao, vem Eu tenho ajuda aqui, pessoal Moque-os, moque-os, fracos Dois snipers, dois snipers Tem a van, tem dois snipers L3, L3 Eu tenho um, eu tenho um Tá me ajuda, tá me ajuda Tudar, tudar, tudar Tudar, tudar, tudar Tudar, tudar, tudar Dois cannon, Laurence, dois cannon Dois cannon, dois cannon Ah, não, não, não Black deles, Black deles Não é R3, não é R3 Ah, então dois lobby, dois lobby Há, D1, L1, L1 Há, D1, L1 Há, D1, L1, L1 Há, D1, L1, L1 Há, D1, L1, L1 Há, D1, L1 É a vire, Há, Há, FáM4 Homem-1, Há, D1 Há, D1, L1, L1 Há, D1, L1, L1 Há, D1, L1 Há, D1, Há, D1, Há, D1 Vai, D1, L1 É no chão pra trás Norte e esquerda Morreu, Morreu Bora, Bora, Para, à frente Os tem uns snipers alvores Ah, nosso cannon, nosso cannon Brossback lobby com sniper Ai 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 L3, L3 Isso aonde? Não sei, não sei Eu mato, eu mato Os bloquets estão quase, temos que apanhar todos os bloquets Não é perdeu, não é perdeu Não é perdeu, não é perdeu Minha esquerda, minha esquerda Direitos mortos, bem O bloquets não é, tu cobri os bloquets Após de Ilyar está na hora dos 52 Bora, bora, bora Estão em R3 Estão em R3 Estão em R3 Estão em R3 Olê, olê, triple Vamos, vamos, vamos Espera aí, caralho, já partiu os blocos Estão atrás nós Estão atrás nós Estão atrás nós Que jogada, caralho Que jogada, agora no fim É para eles aprenderem Pois foi, meu, pois foi Minha jogada agora no fim E agora no fim É para eles É para eles E agora no fim É para eles